Música Salve rapaziada, hoje tamo aqui mais uma vez com a presença ilustre da queridíssima mãe feminista Até comentei pra vocês que minha mãe tá roubando a cena aqui do canal né mano Pessoas nem querem saber mais de mim, só querem saber de ti mãe, essa é a triste verdade Mas enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar pra minha mãe músicas de mulheres no trap, entendeu? Ê, aleluia! Finalmente depois de muito ela pedi Ah, mas só mostra homem, só tem homem nesse negócio de trap aí E fica ligado aí também lá no meu Instagram, roubajumahamp, que em breve eu vou soltar a prévia do trap da minha mãe lá no Instagram Tá? São mulher, mãe feminista É isso, fica ligado no canal e lá no Instagram que eu vou soltar a prévia do clipe antes de sair aqui no YouTube Vai sair a prévia lá no Instagram, então fica ligado lá, me segue Primeira música que eu separei aqui é 2 minutos, a parte da ase só né, porque o resto é tudo homem e a gente só quer ver mulher né mãe O clã Pô, o clã tem o símbolo da luta negra ali ó, tu viu? Que aqui ó, tá na minha tatuagem The Pires, brabo Oh rabão mãe, falei que ia ser trap mãe, então assim, tu falou, ah eu quero ver mulheres, então tá aí mulheres no trap Depois a gente faz um no trap, daí que tem a poetistas no top e tal Mas aí tu me apresenta mulheres no trap na mesma condição e na mesma posição que os homens do trap colocam as mulheres Ô mãe, aí tu fala disso pras pessoas aí Não, eu já tô falando Eu só tô aqui pra mostrar E a questão não é falar de sexualidade, a questão não é falar de sexualidade, mas é como é que se coloca a mulher na história da sexualidade Ela vai ligar pra te propor uma noite de prazer Então pelo menos que fosse assim ó, tô te ligando porque eu quero uma noite de prazer Não te dar uma noite de prazer É uma outra posição que a gente se coloca Fica numa posição que a sexualidade tem que ser boa pro homem E não pros dois Então bom, vamos botar a mulher também querendo o seu prazer, não só dar o prazer E a coisa assim né, sabe o que eu pensei também, tá bem os corpos tão ali né, invisibilidade, enfim O rabão É, o rabo, partes né Por que que não explorar então a pluralidade dos corpos das mulheres e ali também, só mulheres brancas Então assim, tá, todas as mulheres tem que ter o mesmo rabo É, também tá impondo um padrão de beleza né mãe Então acho que a gente tem que mais aqui querer um trap Que coloque a mulher numa outra posição frente a própria sexualidade E que pluralize os corpos Que todos os corpos possam caber Mas enfim, próximo aqui é da Straight Rose Não sei como é que fala O nome da música é sensacional Tô ouvindo? Não tenho nada Tô passando limite essas pessoas hoje em dia Tá, mas a mina tá querendo dar um recado pro cara É, que a mina é feia e ele come a pussy dela Ai, não sei, aquilo que eu já te falei né Eu acabo me repetindo, não sei Mas é que também eu repito porque as músicas se repetem É tudo igual A gente não sabe se ela tá colocando isso como questão Do tipo assim, tu sai falando que a mina é feia Mas tu vai lá e fica com ela Mas a gente também escolhe ficar com outro só pela casca Bom, às vezes é mesmo só pela casca Hoje em dia as pessoas só querem ir lá ó E acabou né mãe A relação é difícil manter uma relação né As pessoas só querem saber de vapo, vapo Depois tchau Inglês? Acho que a mina não curti muito Vamos pra outra E tem umas gírias do trap que eu não sei e nem quero saber Não, não, ouve Ah, essa bitch me olhou e ela quer levar pau Vamos lançar um no melody mãe Tu sabe como se construiu né Como se reforçou essa ideia Essa representação Que as mulheres brigam entre elas Que as mulheres competem entre elas Disputa feminina Vai na real A relação entre mulheres É uma relação de cuidado De parceria De companheirismo E aí se forjou essa ideia Que a gente tem que brigar uma com as outras Competir uma com as outras Isso a gente tem que rever Isso é culpa do patriarcado O patriarcado foi produzindo isso O distanciamento entre as mulheres Porque as mulheres juntas são muito mais fortes né Vamos lá rapaziada A próxima aqui então É o som da Reboni Que eu particularmente sou muito fã E tu fica falando Ah mas tu só escuta homem Não sei o que Tem que valorizar as minas no trap também Escuta o Ebony mãe Tá bom? O nome da música que eu escolhi é Show Show Rapaziada A internet tá complicada Tamo no estúdio improvisado aqui Tamo fora de casa Ó se você não tá ligado Que lugar que a gente tá Não tá sabendo de nada Esse fundo totalmente diferente É porque não tá ligado no canal Então tem que se inscrever aí Acompanhar os outros vídeos Em que a minha mãe não aparece né Porque tem muita gente que tá aqui no canal Só pra ver a minha mãe Ai de novo Não eu tenho que falar disso Porque isso é uma coisa muito triste Mas realmente tem muita gente Que tá aqui no canal Só pra ver vídeo Quando tem minha mãe Então ó rapaziada Se liga que eu tô fazendo aqui Os vlogs aqui na viagem mano A gente tá em outro lugar aqui Tamo gravando vários vlogs Que aí aparece minha mãe Que eu mostro aqui Como é que tá sendo os nossos dias e tal Faço uma zoeira com meu irmão também Enfim Fica ligado aí no canal Ativa o sininho Eu vou deixar aí no card Ah vamo Tá carregando hein Eu vou deixar aí no card A playlist com todos os vlogs de viagem Pra vocês entenderem Onde é que a gente tá também Fechou? Nossa a música é brava mãe Não vem com essa de dizer o que é melhor pra mim Gostei Você tá brava né mãe Nossa essa verse é pesada Eu tô o que pra você me chamar de morena? Volta aí Jovem negra cheia de problema Minha conta com mais número que é mega c Ah tá poderosa Ela empoderada Então me disse Tu quer bala ou lin Que que é bala ou lin Bala é bala É tipo É uma droga Comprimido E lin também Lin é tipo de bebê Uma bebida Que bacana o clipe Primeiro eu achei muito massa o clipe Os lugares que vai transitando Desde a cena do metrô Desde a cena de uma passarela Desde a cena de dentro de uma casa Então dá uma ideia assim E dela narrando e contando Que ela tá no controle da cena da diversão dela Então nem vem me dar palpite Que é eu que vou dizer o que eu tô afim de fazer Tu entende que é uma posição bem diferente Daquela primeira Eu vou te ligar pra te dar prazer Então acho que é Eu sou a braba E muito massa assim né Mulher com seus dreads Próxima música aqui Hypiranhas Muita gente pediu Pra gente escutar aqui Tipo eu acho que é uma banda Uma mob Piranhas Hypiranhas Piranhas Tem referência disso eu acho É hype com piranhas Muita gente pediu Aí eu peguei a música aqui Que é mais conhecida delas Que é essa daqui Gelo no copo Tem participação de umas Mas enfim Antes de eu dar play aqui na música Vai lá ver meu clipe novo O link tá aqui na descrição Vai lá conferir Tamo quase chegando a 100 mil views No clipe mano Exato Vai lá dar essa força aí pra gente Passa lá deixa o like Escuta o som no Spotify Deezer Em todos os aplicativos de música aí E bota o som na sua playlist também Ano que vem todo mundo Vai saber meu nome Com foco e trabalho A gente vai chegar muito longe É isso família Vai escutar minha música Com o Charles Santos Tá Furioso Romântico né mãe É uma pegada romântica Love songzinho Mas como tem essa coisa de Nos traps dos homens Agora quanto desse Das meninas Das gurias Essa coisa de Surfar na minha hype Assim né Do hype É De tu vai te beneficiar Da fama que eu tenho Não sei Sempre tem uma coisa assim Que se alguém Tá numa determinada visibilidade Precisa cuidar Pra que as relações Não sejam Te interesseiras É mas que coisa Essa posição Sempre desconfiada Assim né Quem se aproxima De quem tá perto E as gurias Trabalhando bem Com os elementos Do trap Assim né Ice corrente É que eu te falei A gente tá aqui pra ver Trap mãe Depois de faz um Que aí eu vou te mostrar O baseado Poetistas no topo Mas outros projetos aí Da pineapple Acho que é Que aí tem mensagem Mas parada Aqui é trapzinho mãe Ice corrente Que é o que tu faz também né Não 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 Minhas músicas tem fundamento E mensagens Críticas sociais Tá bom Por favor Vamos manter o respeito Aqui né gente Tá bem Não um pouquinho De crítica tem né Baby eu te amo Transei com outro Com outro Ele muito louco Fez o cara de corno Me deixa livre Que eu gosto de voar Boa Ah que legal Achei bonita Me deixa livre Pra eu poder voltar Me deixa livre Pra eu poder voar Ah você tem um mensagem Um pouco Eita Eita Que é aquilo Não sei Cadê eu É eu acho que né Elas transitam Entre mostrar Os signos hegemônicos Do trap né Símbolos que o trap trabalha Corrente Dinheiro Fama Droga Daí vem uma batida Mais romântica Assim de falar Disso De aproximação De carinho E tem essa Pegada de uma mensagem Interessante Que acho que as mulheres Precisam dar Que é o aprisionamento Que as vezes as relações Colocam As mulheres Por exemplo Fidelidade É um atributo Que a cultura Exige das mulheres Tanto que tu acabou de dizer Fez o cara de corno Fez o cara de corno E aí ela traz Então me deixa Livre Pra eu poder voar Me deixa Livre Pra eu querer Voltar De o quanto é importante Alguém Que esteja ao lado Dessa mulher Que permita Que ela seja Outras coisas Que ela deseje Outras coisas Enfim né Esse aí foi o vídeo Clica na cara da minha mãe Pra ir lá ver Mais vídeos com ela Tem a playlist aqui Com todos os vídeos Que minha mãe já apareceu Aqui no canal Então vai lá ver E aqui em cima Tem meu clipe novo Que estamos quase chegando A 100 mil views lá Então passa lá E deixa o like Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que em breve Sai o trap da minha mãe E sai mais vídeos com ela Aí reagindo a outras músicas Eu quero reagir Ao rap de mensagem Feito por Minas É isso Falou rapaziada